Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com César Sonata, César Neto, empresário aqui do Rio Grande do Norte. César, vocês estão criando o Instituto Lucas Santos aqui no nosso Rio Grande do Norte. Com qual objetivo? Para falar do Instituto Lucas Santos, é necessário falar da morte do Lucas, que gerou uma expectativa, gerou uma repercussão aqui no nosso Rio Grande do Norte, no Nordeste, no país. Como é que vocês, passado esse período, agora vocês iniciam uma nova fase da criação do Instituto, como é que vai funcionar aqui no nosso estado? Bom dia. Bom dia, querido, bom dia, ouvintes do Sistema Rural. Após a morte do meu filho, eu tive a certeza, a convicção, de que a gente precisava fazer alguma coisa. Porque, infelizmente, esse tipo de coisa, esses ataques cyberbullying, eles acontecem constantemente, todos os instantes, toda hora, independente da classe, da raça ou da cor, é um ataque desenfreado nas redes sociais, com o intuito exclusivamente de ceifar, de detonar a vida do jovem. E, infelizmente, o meu filho foi vítima disso, consequentemente, aconteceu o que todos já sabem. E, no velório dele, eu fiz uma promessa para ele que a morte dele não seria em vão. Que eu tentaria fazer algo, tentaria pensar em alguma coisa que pudesse transformar o meu luto numa luta, que eu pudesse entender qual o sentido disso tudo. Então, a partir desse momento, eu comecei a dar meu testemunho. Eu não digo fazer palestra, porque eu não sou palestrante. Mas comecei a dar meu testemunho em alguns lugares, algumas escolas, alguns centros, onde a gente passava a triste realidade, não só do cyberbullying, mas principalmente da depressão, depressão, da ansiedade, todas essas doenças que causam essa devastação na nossa juventude. Como eu prometi a ele, teve uma mobilização nacional. Acho que a Valquíria foi muito corajosa, quando, desde o primeiro instante, ela já fez um vídeo onde ela relatava o que tinha acontecido com o nosso filho. E, nesse relato, mobilizou o país inteiro. Então, tiveram algumas cidades, alguns estados, que implantaram a Lei Lucas Santos, onde o grande intuito dessa lei é conscientizar a gente dedicar um tempo para a saúde mental, não só dos jovens, tá? Acho que esse problema de depressão e ansiedade está afetando a população como um todo. Então, nós começamos a sentir a necessidade ainda maior de tentar fazer algo para tentar sanar o problema na fonte, entendeu? Então, foi quando o vereador aqui de Natal, o Anderson Lopes, me deu a ideia, disse assim, por que você não monta um instituto? E eu disse, cara, para montar um instituto, tem que ter, a gente vai passar a viver de doações, porque o instituto dessa categoria, a gente vive exclusivamente de doação, de empresas que queiram ajudar, que queiram patrocinar, mas eu entendi que era aquilo ali que eu tinha que fazer. Começamos, demos pontapé inicial para poder elaborar o estatuto do instituto, porque tem que ser uma coisa muito correta, tem que ser tudo muito dentro das linhas, para que nada fuja do nosso controle. Então, elaboramos um estatuto, já foi finalizado, o advogado já está preparando toda essa parte. E, graças a Deus, nós estamos, a gente está tendo um apoio muito gigante, até muito maior do que nós esperávamos. Eu acho que é porque todo mundo sente a necessidade de fazer algo. Então, fiquei pensando, caramba, e agora? O que é que eu faço para a gente poder dar esse start? Já sei, vou realizar um evento, onde nesse evento a gente vai mostrar o projeto para a sociedade e, consequentemente, dar o pontapé inicial. César, e você disse que tem dado o seu testemunho em todos os locais onde passa, e você está me dizendo também que recebeu apoio, tem recebido apoios gigantescos. Isso é uma prova de que o que aconteceu com o seu filho acontece frequentemente? Temos esses problemas na sociedade muito mais aflorados nos últimos tempos? Com certeza, com certeza. Principalmente porque, assim, até então, eu não tinha informação de alguns dados que acontecem, só para você ter uma noção, a cada 40 segundos, a cada 40 segundos, uma pessoa ter a sua própria vida no mundo. A cada 3 segundos, alguém tenta fazer isso. Então, como isso aconteceu comigo, eu passei a ter acesso a esses dados e, infelizmente, infelizmente, isso é uma coisa muito forte. O problema é que as pessoas, por muitas vezes, o pessoal fala que tem, que as pessoas têm preconceito de falar no assunto. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas têm mesmo a vergonha. Não é todo mundo que quer encarar isso. De falar e dizer assim, caramba, poxa, meu filho tem depressão, minha filha tem depressão, e meu filho tentou suicídio, minha filha tentou suicídio, entendeu? Isso não é um assunto muito fácil de ser colocado, de ser colocado. Por isso que eu falo que o Valquiri foi muito corajosa, porque, logo, na mesma hora, ela já, a expressão que a gente usa, ela já deu a cara a tapa. Então, assim, é muito sério, é muito mais sério do que todo mundo pensa. Eu acho que 90, agora, isso aí já é o que eu acho, não são dados, mas eu acho que 90% das famílias têm alguém que sofre com esse tipo de problema, de depressão, de ansiedade, e olhe que eu não sei se meu filho, desculpa, se meu filho tinha esse tipo de problema, se ele tinha depressão. Eu sei que foi através de uma brincadeira no TikTok que, infelizmente, detonaram ele, massacraram ele nas redes sociais, e eu não sei dizer o que se passou na cabeça dele, porque não deu tempo a gente conversar. Qual é o objetivo do Instituto, né? Como é que, na prática, como é que vocês vão trabalhar? Qual vai ser o dia a dia do Instituto Lupe Santos? Boa pergunta, querido. A princípio, nós iremos fazer uma... Vou tentar achar a palavra para não ser... A gente vai tentar fazer uma seleção, principalmente nas escolas municipais de Natal, onde existe o jovem carente, o adolescente carente, que, por muitas vezes, não tem condições de ter um acompanhamento psicológico, ou seja, não tem condições de pagar um tratamento. Então, a gente vai fazer uma seleção nas escolas, iremos visitar algumas escolas, conversar com diretores, com professores, com educadores, com profissionais que consigam nos identificar. Olha, na nossa escola tem esse aluno ou essa aluna. Então, a gente... O nosso núcleo é profissional, que está sendo formado por psicólogos profissionais também, voltados exclusivamente para essa questão de depressão, questão de suicídio, principalmente nos jovens. Então, o profissional irá até o encontro do familiar, oferecer o serviço totalmente gratuito, tá? O adolescente, ele não irá pagar por nada. Às vezes, será... Eu acho que poderá ser necessário o uso até de medicamentos, porque tem casos que tem que haver medicamento. Então, a nossa intenção, o nosso intuito é fornecer todo esse suporte, todo esse acolhimento para o jovem, sem custo algum, nem para ele, nem para a família. Além do jovem, vocês pretendem trabalhar com a família, por exemplo, acolher o jovem e a família? Boa pergunta também. Quando um jovem é detectado com esse problema, automaticamente a gente sabe que a família já sofre por tabela, né? Quando você tem um filho, uma filha, ou até mesmo um sobrinho, alguém próximo, que sofre desse tipo de coisa, que já tentou algumas vezes suicídio, a família está muito... Vulnerável. Fragilizada, está muito fragilizada por tudo isso. Então, a nossa ideia é que a gente possa dar suporte também à família. Por que eu falo nossa ideia? Porque tudo vai depender de como vai funcionar. A gente depende de verba, a gente depende de incentivo, a gente depende de patrocínio para que isso consiga abrir o leque ainda mais, entendeu? Então, César, quantos jovens você pretende atender por dia? Nós não sabemos ainda, porque foi feito um levantamento, aproximadamente, de quanto custa um profissional para fazer aproximadamente de oito a dez sessões. Só que vai ter jovem que vai precisar de menos, vai ter jovem que vai precisar de mais. Então, a gente não tem como mensurar bem concreto qual o custo de cada jovem e, consequentemente, cada família. E você fala muito nessa questão, evidentemente, que necessita da ajuda das pessoas. Como é que vocês pretendem manter esse instituto como um todo? Vocês vão buscar apoio do poder público, do poder privado, da iniciativa privada? Como é que vai funcionar essa questão de manutenção do instituto? Olha, o vereador Anderson, quando ele me deu essa ideia, automaticamente ele já se colocou à disposição de uma verba que cada vereador de Natal aqui tem direito. Ele nos cedeu um valor, sendo que existe toda a parte burocrática, toda parte, todo o trâmite normal, legal, para fazer isso. Então, ele já nos colocou à disposição de uma verba. se prontificou também a falar com vários vereadores da Câmara para que a maioria pudesse também nos ajudar. Mas a gente sabe que isso é uma luta constante, é uma luta diária. Só para vocês terem uma ideia, uma verba dessa, quando ela vem através de emenda, ela tem exatamente um plano para ser utilizada. Se ela não for utilizada, volta, no caso, para os cofres públicos. Independente disso, independente disso, o que é que a gente pretende? Lógico, a gente vai bater na porta dos amigos, de empresas. Existe uma lei também que você, no lugar de pagar imposto para o governo, para a prefeitura, a empresa, no caso, a empresa possa doar para o Instituto e automaticamente ser abatido no imposto. Ou seja, não tem custo algum para as empresas. Eu estou tomando conhecimento disso há pouco tempo, estou estudando realmente qual o caminho legal para fazer isso. Então, a gente vai, por exemplo, fazer rifa, nós iremos fazer rifa, já recebemos alguns presentes, pessoas que querem nos ajudar. Aí um doa uma coisa, um doa um celular, um doa uma cadeira de escritório e a gente vai fazendo rifa e movimentando. Até onde a gente vai conseguir, só Deus sabe. agora que a gente não vai medir esforços para que isso seja idealizado e que seja eternizado. Eu espero que um dia, quando eu for para o andar de cima para reencontrar o meu filho, que esse legado aqui, alguém tome conta, alguém leve, alguém segure, levanta essa bandeira. porque a cada dia que passa, infelizmente, a coisa está piorando, os números estão estondorosos e se nós, como cidadãos, como pais, como mães, não procurarmos fazer alguma coisa, vai se tornar insustentável. Sobre a lei Lucas Santos, o que é que dá para falar sobre ela? Vocês já tiveram aprovação no Congresso Nacional, essa lei, ela já é uma lei nacional, é uma lei local, como é que você pode explicar sobre a lei Lucas Santos? A lei Lucas Santos, aqui em Natal, ela foi aprovada no município de Natal, o vereador Anderson Lopes, que foi o responsável por colocar esse projeto na Câmara, ela foi votada, ela foi votada unanimemente, foi, assim, super emocionante, porque todos, todos votaram sem pestanejar, só que aqui em Natal, como é que funciona? Foi implantado o Agosto Verde, então, assim, todo o mês de agosto será o mês de conscientização, será o mês que a gente vai formar grupos e mais grupos de psicólogos, de voluntários para visitar as escolas, para procurar conversar com os adolescentes, procurar entender o que é que está se passando na cabeça deles. Aí, nesse mês de agosto, alguns prédios públicos serão iluminados com a cor verde, em homenagem a ele, o verde, que é o verde da esperança. Em relação ao Congresso Nacional, ainda não foi votado, né? Parece que já atravessou alguns trâmites, mas ainda não foi colocado em pauta. Infelizmente, eu acho que, por esse ano ser um ano de eleição, acho muito difícil que seja colocado em votação ainda esse ano. Mas também não acredito que, se for colocado em votação, que não seja aprovado. Porque é um problema que está assolando todos nós, né? Então, ainda é uma luta, é uma batalha. Alguns deputados federais, por exemplo, foi partido do deputado da Paraíba, Júlia Lemos, agora Bênus Leucardo, que é do Rio Grande do Norte, também colocou esse em pauta para ver se consegue colocar em votação. Mas ainda não foi aprovado. Essa lei federal, ela aí vai criminalizar quem faz esse tipo de ataque, quem faz esse tipo de comportamento atrás de uma tela de celular, atrás de uma tela de computador, que se acham imbatíveis e intocáveis. Então, essa lei, no âmbito federal, é exclusivamente para poder criminalizar esse tipo de ação. César, você falou agora há pouco do fato da Valkyria Santos ter dado a cara na situação. O fato dela ser uma artista de renome nacional ajuda, na sua opinião, ajuda também a fortalecer toda essa discussão sobre o tema? Com certeza, com certeza. eu acho que o que Valkyria fez foi tentar abrir os olhos de todo mundo, só para você ter uma ideia, no dia que aconteceu com o nosso filho, já tinha outro adolescente, infelizmente, no ML, com a mesma coisa, um dia antes, já tinha também tido um adolescente que também tinha feito a mesma coisa, e o fato de Valkyria usar o nome que tem o conhecimento que tem os milhares de seguidores que ela tem para poder falar do assunto, claro que não é um assunto fácil que a gente possa tocar, sempre nos emociona, eu confesso para você que eu estou bem tranquilo com você hoje batendo esse papo, mas às vezes a gente fala e começa a voz embarga, o coração acelera porque a gente começa, infelizmente, a fazer uma viagem no tempo e a gente volta a um dia que nós não queríamos que tivesse existido, mas eu acho que é por isso que eu acredito que o Instituto vai dar certo, porque está sendo feito com amor, está sendo feito com uma vontade única de poder ajudar as pessoas, Valkyria ontem mesmo fez uma postagem nos seus stories, nos seus stories, como alguém queira pronunciar, falando do Instituto, falando do Coquetel que vai ter, do Coquetel do Lançamento, falando do problema do nosso filho e isso com certeza dá um estalo, entendeu? Poxa, peraí, se aconteceu com Valkyria, aconteceu com César, porra, o que é que me garante que não possa acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família? Então, é só o começo, a gente vai escancarar no bom sentido de brigar, de lutar, de tentar abrir os olhos, principalmente dos pais. Você, pai, você, mãe, não fechem os olhos para esse problema, não achem que isso é frescura, não achem que um filho seu ficar calado, como diz a gente no nosso ditado, amuado no cantinho, é normal? não é normal. A nossa, a minha adolescência, a sua adolescência, a sua adolescência é totalmente diferente da de hoje. Nós vivemos num mundo totalmente informatizado, onde o mundo está na palma da sua mão, vem muitas coisas boas onde você tem acesso, mas vem muita coisa ruim também. E a gente está ainda sofrendo o desgaste emocional de uma pandemia que devastou o mundo inteiro. O nosso psicológico, por mais que a gente queira se sentir forte, ele foi e continua abalado, ainda estamos no processo de tentar recuperar. Então, assim, são vários fatores que levaram e que levam todos os dias esse tipo de atitude. Esse período todo, deu para vocês, inclusive, receberem uma resposta da sociedade? Que resposta foi essa? Muitos pais, muitas mães já falaram para vocês, olha, está acontecendo a mesma coisa na minha casa. Isso tem chegado para você? Já. Eu vou lhe contar um fato que aconteceu, não vou citar o nome porque ele não me autorizou, mas um profissional que trabalha na TV, ele é cinegrafista, e ele veio fazer a primeira entrevista comigo logo em seguida. quando terminamos a entrevista, eu comecei muito tanto ele como apresentador, eles olhem, deixem atenção no seu filho, senta com teu filho ou com tua filha, se abre para eles, não espere que eles façam isso, se abra e se coloque à disposição. Façam-os entender que o melhor amigo e a melhor amiga que eles podem ter é você, pai, é você, mãe. Passou. Depois nós fizemos uma outra entrevista e veio mesmo o cinegrafista e ele me, quando terminou a entrevista, ele me chamou no canto e disse Cezinha, você não sabe o quanto você me ajudou. Por que ele fez? Porque quando eu cheguei em casa, depois que eu conversei com você, eu fui procurar os meus filhos e me colocar à disposição deles. Conversei, 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 me botei totalmente à disposição. Quando terminou a reunião em família, o meu filho mais velho me chamou no quarto para uma conversa particular. e quando eu sentei com o meu filho, ele disse, pai, eu sou gay. E ele falou que foi, ele abraçou muito o filho dele porque ele disse, meu filho, não tem importância, você é meu filho, você não vai deixar de ser meu filho por isso, você conta comigo toda hora. então eu tenho certeza que aquele adolescente que tinha vergonha, vergonha do pai, da mãe, vergonha até de andar na escola, na hora que ele se abre com o pai e o pai o acolhe, ele tem coragem para enfrentar o mundo agora, irmão. Ele não vai mais se esconder atrás de nada, porque ele vai dizer, o meu pai é o meu herói, meu pai está ali para me proteger. Se meu pai e minha mãe estão ao meu lado, se explodam a opinião de vocês. Entendeu? Então, assim, é muito sério, cara. A depressão, ela não vem exclusivamente do cyberbullying. É um filho que tem esse tipo de comportamento e se sentir rejeitado pelo simples fato de ter uma opinião sexual diferente. É um jovem que, de repente, infelizmente, se envolve com drogas, tenta sair e não consegue. É, às vezes, um jovem que acaba o relacionamento que a gente se afliscura, é besteira, a mãe arranja outra namorada. Nem sempre é assim. Então, é muito sério, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, e outros pais que vieram conversar comigo, mães, uma mãe aí de Caicó também veio falar comigo que o filho dela também era muito triste, conversava muito com ela e o telefone se reconheceu, fui começando a conversar e tal. Então, assim, a gente pode, cara, a gente pode, um pouquinho que a gente faça, é só se colocar à disposição do próximo, ouvir. Cara, eu estou aqui, eu quero lhe ouvir. Se você quiser falar, eu estou aqui para lhe ouvir. E apoiar, apoiar, eu acho que é o fator principal, é você se colocar à disposição, é você disponibilizar um pouquinho do seu tempo, do seu coração. Dizer assim, caramba, não importa, eu estou aqui. Então, é por isso que eu tenho a certeza de que nós estamos no caminho certo, por isso que eu sei que vai dar certo, porque Deus quer isso da gente. a gente não está aqui nesse mundo de passagem, quer dizer, a gente está de passagem, a gente veio para um propósito e vai embora, um dia todos nós iremos. Quando chegar na prestação de contas junto a Deus, ele vai perguntar, o que é que você fez? O que é que você pensou em procurar ajudar? Você ajudou quem? O que é que você fez para tentar amenizar a fome, a dor, a tristeza de alguém? Com que cara você vai olhar para Deus, mas eu não sabia que era isso que eu tinha que fazer lá? César, se você pudesse deixar uma outra mensagem para quem está ouvindo a gente aqui, que mensagem você deixaria? Você está falando aqui para toda a região do Ceridó, se você pudesse deixar aí uma outra mensagem aos pais, às mães, o que é que você diria? Posso deixar duas? Pode, fica à vontade. Morro. nunca duvidem da misericórdia de Deus, nunca duvidem do amor que Deus tem por cada um de nós. Quando a gente entender que o verdadeiro Senhor do universo, quem nos deu a vida, quem nos proporcionou a nossa família, os nossos filhos, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, sempre. quando nós entendermos isso, mesmo passando pelos piores momentos da vida, quando a gente entender que Deus é o centro de tudo, tudo na vida se torna mais fácil. E a segunda coisa, não deixem que o mundo tome conta de seus filhos. Seus filhos precisam exclusivamente, obrigatoriamente, do amor de vocês, pai e mãe. Os melhores amigos que os filhos têm é o pai e a mãe. O pai dá a vida, o pai e a mãe dão a vida pelos seus filhos. Os coleguinhas de escolas, não são capazes disso, mas o pai e a mãe sim. Então, atenção pai, atenção mãe, olho nos seus filhos e todo o amor que vocês acham que possam ser suficiente ainda é muito pouco. César, muito obrigado pela participação do Sistema Rural de Comunicação, pela sua atenção aqui conosco. Desejo sorte, sucesso aí no Instituto Lucas Santos, que ele possa ter o objetivo central de salvar vidas, de melhorar vidas, que eu acredito que é esse o grande objetivo. Obrigado, e mais alguma informação que queira acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só queria agradecer a você também, agradecer a todo o Sistema Rural de Comunicação, obrigado por nos dar essa oportunidade. E de repente, se você, alguém, empresário ou amigo quer nos presentear com alguma coisa que a gente possa de repente rifar e dessa forma a gente conseguir arrecadar fundos para o nosso Instituto, eu vou deixar aqui o meu telefone, tá? É o prefixo 084, eu estou falando prefixo porque eu sei que o sistema invale a Paraíba e também, né? Sim, 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 sim. Então, o prefixo 8-4 é... Desculpa, porque o pessoal estava conversando aqui e atrapalhou. Prefixo 8-4, telefone 9-88-18-4573. Repita. Diretamente do Tilo 8-4-9-88-18-4573. Entre em contato com a gente que isso é um exército tudo bem. Então, qualquer um que queira somar para juntos a gente tentar fazer diferença será muito bem-vindo. que queira